Mandei nos grupos, hoje tem jet, dia de fluxo, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailando, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no quarto parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha No fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha O fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão, pulseirinha Bailão, ousadia, combão, pulseirinha